E o amor é coisa linda, maravilhina, bisque linda Esse aqui, esse aqui, ó, esse aqui é o deputado Jarbas Vargoncelo O Jarbas Vargoncelo tá de namoro com esse aqui A Maria Melilou, ela tem 38 e ele, ele só tem 75 Dizem as más fontes que os dois estão desde 2017, finalzinho de 2017, namorando É, a Melilou disse que o véio tá, o único monte, com o doburumbo E já o véio disse que vai, que vai Amor é lindo mesmo, pô Vai, vai, sim, que coisa, né, a gente nunca sabe Porque essa coisa é coisa de amor, coisa de coração Coisa de coração, é, não, é coração Mas convenhamos, essa lindeza deve estar pulando nas paredes Nesse véio, maravilhoso, lindo, fofo, maravilhoso Até eu casava com ele O fato é que o beijo rolou justamente entre todos os casais do samba E o deputado disse, é isso aí O fato é que o Lula não tá nem aí O Lula falou que quer que o deputado seja mais afeliz O qual é o Lula? O que é o deputado se vai aqui, bom é, bom é